O imediante é aqui, ó. Fabiácio, senta. Você vai vir atrás de mim. Vai pra trás. Então vai passar o comando pra ela. E eu tô com o petisco, passo com essa mão. E aqui, ó. Você já entra aqui na minha... Passei pra ela. Vocês vão aprender a fazer isso. Tá? Porque ele tem que pode me lancer. Então tem outra pessoa sumindo. Tá? Aí, ó. Vamos um pouquinho mais... Isso mesmo. Mostra pra ele. Aí, ó. Aí, assentou. Bom garoto, bom garoto. No meu olho, não. Não, carinha. Ele sentou torto. Ele sentou torto. Escorou no sofá. Ele escorou no sofá. Então vocês tem que corrigir isso. Você viu que ele começou a sentar torto? Encosta no sofá. Mas encosta a perna. Pra ele não sentar torto. Tá? Vamos lá? Junto. Aí, ó. Você vai, vamos tirar a mão do lado. Junto. Aí, ó. Pegue um pouquinho a mão. Deixa a guia praticamente ele bem curtinha, né? Bem curtinha. Porque aí a bola vai começar a aliviar depois. Aí vai ficar só a barriguinha. Entendeu? Vamos mais uma volta. Junto. Junto. Aí, ó. Toda vez que vira, comando. Junto. Tá vendo? Aí, ó. Isso. Vai ficar. Cadê o carinha? Agora você pode dar o carinha. Bom garoto, viu? Todo movimento que eu faço com o cachorro, eu tenho que dar o comando. Porque assim, ele vai saber que você vai virar. Por quê? Por de vossa. Junto. Eu virei o corpo. Eu não tenho que pegar o cachorro? Aham. Tá? Que é maldade. Sim. Então, lembra que isso aqui nada é forçamento. Então, assim. Se eu dou o comando junto e virei, ele tá me acompanhando. Turminha, senta. Pronto. Tá de preguiça hoje, né? Todo comando tem que ser próximo, tá? Próximo. É só você chamar ele junto, ele já iria. É. Não precisa fazer essa volta. Não, não te direi ainda, calma. Anda. Junto. Mão mais pra trás. Aí, ó. Aí, assim tem que ficar. Deixa ele empurrar, mamãe não tem problema, não. Junto. Aí. Senta. Aí. Ó, você viu como ele já entendeu?